E aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Tegames, e aqui nós estamos aqui com a gameplay de Dragon Ball Z Kakarot, beleza? Então, partiu a gameplay, bora lá! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza, pessoal? Então, partiu, hein? Vamos jogar! E aí 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 E aí